Seu olhar tem um mistério que eu não posso interpretar Seu olhar é um cemitério, todo cheio de luar Quando em doces a piedade, são as cruzes da saudade Tens um ato de maldade, mas tens os atos do cantor A mover seu lábio, pulo, cruz, ternos as despeitará Como o anjo do sepulcro, junto a cruz a soluçar Dá-me a calma no teu canto, vê que está o meu campo santo No teu peito olhar repousa, formore a louca deste amor Quando a tua mão descansa, no teclado a palpitar És o gênio da esperança, que me veis apontentar Dá-me a calma no teu pranto, vê que está o meu campo santo No meu lábio teu repousa, formore a louca deste amor